Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Castela e estou trazendo aqui esse lançamento né, que é o Puntys vs Zumbis Vamos ver aqui se a gente faz uma graça aqui na nossa... Vamos ver aqui na nossa casa né Comecei aqui, level 1, comecei agora Vou baixar aqui um pouco a música Olha aí, vou colocar mais um aqui Olha aí, ganhei aqui um girassol né Next level, passei de level aqui Vixe, triplicou Vamos até onde eu vou Vixe, acho que não era para plantar ali meu girassol Então vou botar aqui, eu não posso pegar ainda Aqui eu tenho que botar o girassol aqui para o ultimo né E esse daqui vai ser a defesa E esse daqui vai ser a defesa Vai para onde? Vixe, agora Vai Bata ele Me plantar a minha carrinha Bata ele Bata ele Me plantei a carrinha agora aqui Isso Seu melhor Agora estou pegando um jeito aqui, estou esquentando Esquentei, viu? Esquentei, joguinho bem legal, bem divertido, né? Vou pegar aqui mais um documentinho E eu coloco aqui Sai pra lá, capeta Olha aí Vamos ver até onde que vai chegar isso aqui, viu, galera? Deixar rolar aí Opa, mais uma plantação Tem que botar um guardião aqui Boa Acho que eu ganhei alguma coisa por ali Olha aí Bicho, os zumbis agora declaram terra Bicho, agora pegou Vamos ver no que vai dar isso aí, viu, galera? Bora, 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 bora Mata ele Independência dos zumbis Agora esquentei, viu? Olha só que eu ganhei Passei de level, galera Level 3, parece Next level Vixe, agora são os zumbis aniversariantes Vamos lá Fazer logo aqui a plantação Tenho agora a plantação de cereja Outra plantação ali Boa Está na minha artilharia, velho Boa Já ganhei ali minha defesa Esquentei, viu? Esquentei, viu? O bicho está ficando sério Pega ele Pega ele, Rex Começando por aqui Começando por aqui Mais uma plantação Começando aqui Mais uma defesa Colocando aqui Mais uma plantação Vamos ver se nós chegamos longe Vamos ver se nós chegamos longe Vamos botar mais uma defesa aqui Está precisando Uma plantação por ali Vamos ver o zumbi aniversariante Olha só, velho Bota mais uma defesa por aqui Mais uma plantação Está esquentando o negócio Olha só, velho Não sabia que era um bom Matinho ali Mata, velho Mata o zumbi Boa Vem na hora Ah, velho Não vale, viu? Qual é, velho? Está passando minha defesa Boa Agora, velho Cortei O bicho encheu agora Então aqui Mais uma plantação Quero um daquele bomba ali Plantação Bilal Boa Parece que Desbloqueou ali alguma coisa Lá vem um zumbi independente Quer dizer, um zumbi independente Vamos por ali Opa Boa Agora aprendi Ganhei ali o negocinho Boa Vamos lá Começar aqui Level 4 Level 4 Zumbi aniversariante Por ali Vamos ver onde é que vai dar galera Zumbi Plants vs. Ombro Vamos botar por aqui já o girassol Vamos lá Tirar só dois ali Vamos lá Parece que essa aqui é bomba Vocês estão vindo Eles estão vindo Véi Esse aqui parece que é o condurinho lá que ele fica roendo pra ganhar tudo Eu acho que não é não Acho que é a plantação Vamos lá Vamos lá Vamos ver ele aqui Será que vai dar isso aqui galera Véi Deixa eu ver Boa Ganhei tempo por ali Vamos ver se é pra isso mesmo que ele serve Acho que é pra isso mesmo Ele serve tipo de uma barricada Véi Vixe velho Eu não tô vendo isso E agora E agora E agora Acho que vou perder uma plantação Ah não vale Não vale Ah o negócio tá tenso Olha só O que aconteceu por ali A máquina passou por cima Do zumbi Subi aniversariante Por ali Pegando junto E aqui É a bomba Que ali dá o Não velho Deixa eu passar mais um E agora E agora Tô perdendo ali A guerra Só não posso perder Todas as máquinas Eu acho E agora O bicho pegou Viu Boa Boa Um jacaré por ali Lá Lá vem mais zumbi Aniversariante Por ali O bicho Passou Já era Só tenho três carrinhos Agora Lá vem mais zumbi Aniversariante Por ali Tô Tô vendo Tô Mais um pouquinho Tô Tô Um pouquinho Aqui Coloquei logo Aqui Rapidinho Eita Eita Tá bom Não vem aniversariante Tá com fome Tô Eita Vem aqui Para aliviar Aí Passamos Vamos ver se passamos Aí Viu Viu Vem zumbi Independência Agora O bicho pegou Gente Agora Que acontece Zumbi Aniversariante Zumbi Independência Essa Mãe Tem Rápido Aqui No bagulho Aê Vou Ficou Lé Situação Botar um Aqui 150 Ponto Por Ali Bem Molho Aqui Perdi Uma Plantação Já Vou Perder Ah Não Olha Que Perdi Boa Bem Na hora Nem Tinha Visto Ali A Fruta Pilade Next É É É É É Vamos ver aqui É Sim É 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 Agora Aqui Hein Ah Entendi Tem que colocar aqui, ó Galera, já vai pegando a dica aí, ó Ah, entendi, ó É ver onde subir aniversário antes Não pode deixar passar Pronto Vem, tadinho, tadinho aqui Vixe, perdi aquele Boa Outro ali é a situação, vê se vai pra aqui Eita, passou da lenda Boa Vem aqui mais um Mais uma porrada Lá, vi mais lá, o meu aniversário antes Vem lá Passando aqui desse level Isso Lá vem Zumbi Dependência, por ali Esse aqui já tá levantado demais Boa Quero uma bomba agora Cadê aquele vermelhinho Eu não venho E agora? Escafé deu Esquentou, amor Esquentou 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 Já era Vamos ver Esquentou Mata Passei de fazer Mas vamos ver galera Next level Vamos ver aqui Vixe, tem Zumbi Atleta agora O Zumbi Atleta Por ali O Zumbi Atleta vai fazer Mas Aqui mais uma plantação Vamos levar vocês Olha Vamos ver pra que é que serve isso aqui Uma pena, olha Pode comer aí, meu filho Pode comer à vontade Olha ele crescendo Nesse aqui Pronto Ganhei ali Minha defesa Vou plantar aqui Mais um desse aqui Que eu não sei ainda Para que serve Deixa eu ver aqui Se eu ganho mais uma defesa Ganhei aqui Daqui a pouco Vou ganhar uma bomba Por ali Não sei ainda Para que serve Esse aqui Já já A gente descobre Ganhei aqui Mais uma defesa Ganhei aqui Mais uma antena Vou botar ele aqui Adiantado Vamos ver se ele Ganhei mais um girassol Ganhei mais um girassol Tô curioso pra saber O que é esse aqui Cresceu mais um por ali Ganhei o que? Mais um girassol Mais um girassol Ganhei aqui mais uma defesa Ganhei aqui mais uma antena Vixe Vixe, esse aqui eu esqueci Vixe, esse aqui eu esqueci Vixe, vou ganhar um tempo aqui com esse Ah, ele é tipo de uma mina Olha aí Vixe, lá vem zumbi atleta Vixe, ele pula velho Vixe, ele pula velho Surpresa essa Ah, mas minha mina Ah, velho Não vale Vai, mata ele aí Me lembre Deixa eu botar uma defesa aqui na frente A zumbi atleta caiu Pulou em cima da minha mina Lá vem ela ali Ah, vai Aqui, ó Eu posso fazer isso aqui, ó E isso aqui também Boa Pensei rápido agora, hein Vou colocar mais uma defesa Mais uma plantação por ali Mais uma mina Vou colocar mais uma defesa aqui Vou botar uma plantação por ali Boa E aí, pessoal Terminando aqui essa fase final Vou dar Vou finalizar aí o vídeo Nossa, galera É meio cansativo Queime bem divertido Dá pra passar um tempo Você fica olhando pra lá e pra cá rapidão Torna cansativa aí a visão Mas é de boa Olha que ganha ali Então, ficando por aqui, galera Espera aí o Plants vs Zombies Espero que vocês tenham gostado Tá disponível aí na origem É um joguinho que dá pra passar o tempo, né? Então, valeu Até o próximo vídeo E aí, pessoal Tchau, tchau E aí, tchau Tchau Obrigado.